Olá, meu nome é Ana Paula Lima Ferreira, sou doutorando em agronegócio e sou colunista da revista Agrocampo. E venho aqui, para nesse quadro, dividir um pouquinho com vocês do meu conhecimento sobre o mercado agrícola. Em especial, nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado agrícola da soja. Podemos observar que é normal, durante esse período em que se inicia a colheita da comodidade, termos queda com relação à valoração da mesa. No entanto, nesse mês de março, essa queda foi bem expressiva. Até a penúltima semana do mês de março, ela já acumulou quase que R$15,00 por saca de soja. No entanto, já podemos observar, no início do mês de abril, que há uma possibilidade de ganhos. Tanto que se recuperou já em torno de R$2,00 por saca paga pela comodidade. O que está agindo, fora a questão de que nós estamos no alto período de colheita do soja? O que está impactando, então, sobre a questão da precificação? Um dos principais fatores é o fato da preocupação ainda dos players, principais negociadores da soja, com relação a como vai se comportar o clima para esse período de colheita que nós estamos vivenciando, principalmente no Rio Grande do Sul, e se isso vai impactar com relação à média final de produção do país. Bem como a preocupação de como será o final do andamento do período produtivo da soja na Argentina. E também eles estão de olho com relação ao estoque de soja dos Estados Unidos, que está trabalhando no nível mínimo e que nunca antes, em períodos similares a esse, estava com o estoque tão reduzido. Vale lembrar que a China, a principal comprador da comodidade, não tem feito nenhuma sinalização de compra também, o que tem preocupado os principais players, bem como nós estamos sofrendo a questão aí das oscilações do dólar, frente a um contexto também de desvalorização do petróleo. Ou seja, é um conjunto de fatores que estão impactando. Com relação ao questionamento, se vamos chegar próximo aos R$ 180,00 o valor pago pela saca de soja. É muito prematuro ainda a gente fazer, bater o martelo e dizer que nós vamos chegar, se sim ou não. Nós vamos precisar ainda acompanhar como é que vai se desenrolar, quanto que vai ser a média final de produção da soja aqui no Brasil, bem como temos que observar algum cenário do contexto mundial, ou seja, o desenrolar da questão do Covid-19, bem como o cenário dos nossos vizinhos argentinos em termos de produção e também as perspectivas de produção, conforme os relatórios da USDA, do cenário americano que deve iniciar o período produtivo de soja no mês de setembro. Muito obrigado, espero que tenha colaborado com vocês e até um próximo momento para a gente estar aqui novamente no Minuto Agrícola, do colunista da revista Agrocampo, para estar compartilhando com vocês um pouquinho do nosso conhecimento.